Loki e Lebron James no Fortnite? Meu Deus, a Epic tá comprando tudo, meu irmão. Daqui a pouco até eu tô no jogo. A Avalanche, desenvolvedora do Just Cause, faz parceria muito top com a Xbox. Novo game do Senhor dos Anéis. Será que agora vai? Quem é da dinastia já sabe. Já deixa o like logo no início do vídeo. E se você ainda não faz parte da dinastia gamer mais top do Brasil, se inscreve no canal, aperta no sininho de notificação pra não perder nenhuma notícia gamer, beleza? Vamos lá! E a primeira notícia é de Loki. Ele tá participando do Fortnite Creel agora. E claro, né, gente? Isso é uma estratégia de marketing. Eles tão trazendo o Loki pra manter vivo a série que eles fizeram no Disney+. E pra manter vivo a marca da Marvel. Porque agora tá vindo a Viúva Negra, vai ter Homem-Aranha, vai ter aí o Shang-Chi, e vai ter outros filmes da Marvel. E pra manter em alta, porque o público-alvo está nos games, eles trouxeram o Loki pro Fortnite. Inteligência, né? Isso é uma inteligência muito louca. Ah, e um detalhe, vai ter incluído nesse pacote o traje do Loki, o seu clássico acessório de costas, a capa, né? No caso, a picareta cetro do Loki, a asa delta carruagem Chitauri, e o ecrã de carregamento de boas-vindas do Loki. Além disso, vai ter também mil V-Bucks extras por mês, para gastar no que quiser na loja de itens. Agora, isso é um rumor, né? De que o LeBron James pode estar vindo pra Fortnite também. Eu, sinceramente, gente, não duvido. O jogador de basquete LeBron James pode estar a caminho do Fortnite. Uma série de rumores é reportados pelo site Dot Sports, indica que o Astro, quatro vezes campeão da NBA, estará no Battle Royale. A chegada de LeBron James no Fortnite acompanha a estreia do Astro como protagonista no filme Space Jam, Um Novo Legado, nos cinemas e no HBO Max em julho. É possível que a skin faça referência e ajude a promover o longa? Claramente. Como eu disse no Loki, foi pra promover o Loki e manter vivo a marca da Marvel por uns dias, ou umas semanas, ou um mês aí. Mas eu queria mesmo. É ver o Pernalonga usando arma de fogo, alguma coisa do tipo. Eu acharia muito louco isso. Pernalonga, Patolino, Frajola. Piu-piu, versão grande, né? Poxa, esse é muito louco. O que vocês acham nessa notícia? Se for verdade, vocês vão gostar? E o CEO da Avalanche, que foi a mesma produtora e desenvolvedora do Just Cause, tá fazendo parceria com a Xbox Game Pass. Contra a Band foi um dos jogos apresentados na E3 2021, sendo exclusivo do ecossistema Xbox, que estará no Game Pass. Não se sabe muito sobre o jogo, apenas que será um open world cooperativo que decorrerá nos anos 70 no sudeste asiático fictício. Numa entrevista ao Game Industry, o CEO da Avalanche explicou por que escolheu o Xbox como parceiro. Tivemos uma grande relação com a Microsoft, e trabalhar com uma first party também tem sido intrigante, vendo o que isso realmente significa em termos de apoio. Tivemos parcerias fantásticas com a Square Enix, Bethesda e Warner Bros., mas nada se compara a uma first party. Ele ainda diz que fez muito sentido trabalhar com a Xbox devido à grandiosidade do projeto Contraband. Não é um conceito que apresentaríamos a todas as editoras. É, não dá pra botar na mão da Square Enix, porque o foco da Square Enix é Final Fantasy. E é bom que seja só Final Fantasy mesmo, porque pelo menos ele faz um jogo bem feito. Porque pegar um jogo como Os Vingadores, que foi, desculpa gente essa palavra, foi um lixo, né, aquele jogo. E Bethesda trouxe aí uns jogos meio duvidosos, trouxe um falso anunciamento de um Dangers Cruz, e era um Dangers Cruz de celular, de carta e tal. É meio complicado, né, a Bethesda tá se reerguendo. E aí tem a Warner Bros., era pra ter trazido o Batman, era pra estar trazendo jogos tops, porque eles têm como trazer jogos inspirados nos quadrinhos, não trazem, né. Então realmente é melhor botar na mão da Microsoft, que tem feito um ótimo trabalho, tem respeitado o público gamer em diversas questões, e espero que a concorrência só aumente, porque isso significa que os jogos vão melhorar, e vai ter muita coisa top pra gente, não é verdade? Estão fazendo o jogo do Senhor dos Anéis. É um jogo, aparentemente, né, pelo que foi mostrado como gameplay, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque eu não posso botar pro card direito autoral, né, vai que né. O jogo é basicamente uma experiência de gameplay. Se você pega Death Stranding, é mais ou menos isso, é uma experiência de gameplay. Você não tem combate, realmente, né, é uma experiência de um jogo, que é muito bonito, tem umas mecânicas interessantes, complexas, né, mas é mais pra tu viver aquele momento, literalmente viver a experiência. E aí, o que que diz aqui? É, vai ser Senhor dos Anéis Gollum, vai focar, né, no precioso. É, o produtor comenta que os locais foram retirados da Terra-média, alguns desses locais prometem um nível de detalhamento nunca antes vistos. É, se é pra viver a experiência, que seja bem feito, né. Sobre a jogabilidade, é possível ter uma noção sobre as habilidades furtivas e de parkour de Gollum, e um vinslumbre dos personagens mencionados nas obras de J.R. Tolkien. Eu vi o gameplay, eu recomendo vocês entrarem na descrição do vídeo aí, e verificarem esse gameplay, vocês vão curtir. Essa empresa não só fez esses jogos, tá fazendo outros jogos aí, Robocop, tem muitos outros jogos que eles estão fazendo. A minha intenção, né, de falar dessa notícia é o que? Tomara que eles peguem o sucesso desse jogo, se Deus quiser fazer sucesso, né, peguem o jogo pra fazer outras coisas do Senhor dos Anéis, entendeu? Fazer coisas legais, porque, cara, dá pra fazer tanta coisa do Senhor dos Anéis, dá pra explorar tanto essa história, dá pra esses caras fazerem o que o Skyrim não fez no online. Será que vai vir outros jogos do Senhor dos Anéis? Ou isso é só um jogo como Death is Strange, vão querer fazer só jogo nesse estilo aí? Comentem aí, por favor, pra mim saber. E, gente, muito obrigado pela visualização de vocês, fica com Deus e falou!